O Lobo Mau, a madrasta da Branca de Neve, Capitão Gancho. Isso mesmo, Capitão! Não tem a pinta dele! Os personagens que dão mais emoção às aventuras de nossos heróis, os mal amados vilões de Disney. Disneylândia, neste domingo depois de Thundercats. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.